Como sabemos, até o século passado, os balões eram apenas monocromáticos, quadriculados e listrados. Mas assim que começaram a serem decorados, não demorou muito para que os baloeiros usassem as suas criações para expor seus gostos, suas opiniões, mensagens, homenagens e alguns protestos. É verdade. Em todos esses anos, muitos temas foram abordados pelas turmas. Alguns geram polêmicas até hoje e são algumas dessas histórias e curiosidades que vamos relembrar no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fala, amigos da arte! Uma das práticas mais comuns do ser humano é usar a arte para expor as suas ideias, seus gostos e pensamentos. E isso sempre existiu, já que qualquer atividade artística chama a atenção das pessoas e é a forma mais simples de divulgar o que o artista pensa ou acredita. No mundo baloeiro, desde que os balões começaram a serem decorados, seja com simples textos ou até mesmo com os primeiros desenhos, Desde o começo, temos muitos, mas muitos, exemplos de balões onde os seus criadores homenagearam personalidades da história mundial, alguns políticos, artistas, cantores e, principalmente, os assuntos do momento, algumas vezes sempre com mensagens irônicas e divertidas. Para começar, são raras, mas tivemos algumas homenagens à polícia militar e aos bombeiros, como esse recorte de uma viatura da PM de São Paulo, feito pela UPA de Hortolândia. O 19 da Turma da Paixão, em 1989, solto lá de Cajamar, que ilustrou o brasão do Corpo de Bombeiros na armação. O lapidado de 16 metros da Nossa Arte, em 21 de abril de 2016, que também homenageou o Corpo de Bombeiros de São Paulo. O modelado de 15 metros da Albatrois, solto em 10 de setembro de 2017, que homenageou o Corpo de Bombeiros de Nova York, que lutou bravamente para salvar as vítimas dos prédios que os aviões bateram em 2001. Agora com outro modelado de 15 metros da Mil e Uma Noites, solto com fogos em 26 de dezembro de 2012, que homenageou o BOP, o Batalhão de Operações Especiais da PM. Muito obrigado! E esse curioso modelado de 6 a 8 metros do Teco, lá em 2001, que homenageou as quatro polícias de São Paulo, e foi solto de um festival com fogos. E é uma pena que eu não consegui fotos melhores, mas vale o registro. E é, sem dúvidas, um balão bastante polêmico e ousado. Assim como esses dois modeladinhos, que eu não consegui identificar de quem era e nem a data. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Um tema que sempre é abordado em balões pelas turmas desde o começo, são as guerras pelo mundo. Muita gente acha legal, olhando claro pelo ponto de vista de contar histórias. Afinal, esse assunto sempre foi presente nas enciclopédias, que era o Google dos baloeiros e de todos nós antes da internet. Mas, ao mesmo tempo, muitos não gostam e acham que alguns personagens e temas não deveriam ser homenageados em balões. Mas, enfim, na nossa lista com esse assunto a gente tem... O 9 Folhas da Turma do Colosso, que tinha como tema a Guerra das Malvinas, entre a Argentina e a Inglaterra, que, curiosamente, acabou no dia que o balão foi solto, 14 de junho de 1982. O balão do Clube Paulistano de Balões, vencedor da Boca de Ouro em 1987, que, na bandeira, deixava uma pergunta sobre até quando as guerras seriam feitas para resolver algum problema mundial. O Bagdad de 15 metros da RWR, que ilustrou o ditador iraquiano Saddam Hussein em sua bandeira, em 17 de janeiro de 1993. O peão de 21 metros da perfeição, que o tema era as profecias de Nostradamus. Até aí tudo bem, mas pelo simples fato de ter o Hitler no balão, já desandou o caldo na opinião de muita gente. Essa história toda está me cheirando muito mal. Um modelado de 10 metros da Sol Amigos em 6 de janeiro de 2002, que foi o primeiro que trouxe o doido do Bin Laden na bandeira. O trufe de 25 metros em 6 de setembro de 2007, feito pela Sem Acordo e solto em parceria com a Emoção, ambas da Zona Sul de São Paulo, que tinha quadros com o rosto de Bin Laden no balão, e na bandeira, outra imagem do terrorista com os atentados que liderou ao fundo. E essa montagem do rosto do barbudo formando as palavras morto e vivo no bojo do balão, não foi a primeira como muita gente acredita. Nas minhas pesquisas, eu encontrei esse trufinho, que formava a palavra guerra com o rosto do Bush, o presidente americano na época dos atentados, e o Bin Laden, que eu não consegui identificar de quem era. E esse modelado da Arte Livre, solto em 2006, que trouxe o mesmo desenho na bandeira. Eu? Não sabia. O peão de 13 metros da corte-recorte no dia seguinte, que levou uma bandeira também do Nostradamus, e ilustrava em seus quadros os ditadores Saddam Hussein e Adolf Hitler, e nos outros dois, o presidente americano George W. Bush, e mais uma vez o Bin Laden. Já o modelado de 18 metros da Impacto, trouxe os principais personagens das guerras do Golfo e do Afeganistão, os presidentes americanos Bush e Obama, e mais o Saddam e o Bin Laden na bandeira. E ele foi solto em 8 de fevereiro de 2016. O modelado de 16 metros da caverna em 2004, com as guerras em que os Estados Unidos se envolveram nos quadros do balão. O modelado de 21 metros da Virtude, em 16 de julho de 2011, que também tinha como tema as guerras, e ganhou a boca de ouro naquele ano. O modelado de 18 metros da dimensão, que retratava a Segunda Guerra Mundial com vários soldados no balão, e o Hitler na armação, solto no fim do mesmo ano, em 19 de dezembro. O lapidado de 25 metros da TNT, o famoso caveirão, em 20 de outubro de 2013, que também abordou as guerras na sua decoração. O peão de 41 metros da arte proibida de São Paulo, em 14 de abril de 2016, que ilustrou a Batalha de Pearl Harbor, que marcou a entrada dos Estados Unidos de vez na Segunda Grande Guerra, e os kamikazes japoneses. O 1110 da Beija-Flor, solto na noite de 15 de julho de 2017, que trouxe quadros ilustrando a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi um movimento armado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, na qual os paulistas se ferraram. Ainda em 2017, em 10 de dezembro, temos o modelado de 15 metros da Primos de Campinas, que também trouxe o ditador alemão como tema na bandeira. O modelado de 22 metros da Pela Arte, em 15 de dezembro de 2018, mais um cheio de referências às guerras, e foi solto lá de perdões. Outro modelado, agora de 23 metros da Illuminar, em 12 de julho de 2019, que homenageou Winston Churchill, o líder britânico na Segunda Guerra Mundial. Modelado de 17 metros da Gnomos do Rio de Janeiro, solto em 8 de dezembro de 2019, que trouxe imagens da Guerra do Golfo no balão, e ainda levou um boneco de um soldado pendurado. O peão de 40 metros da Babalão e Fiote, em 24 de abril de 2022, que mostrou um monte de personagens polêmicos e revolucionários, como o Emiliano Zapata, Hugo Chaves, Che Guevara, Malcom X, o Lampião, tudo em quadros do balão, além do Fidel Castro, o Zapata e o Malcom X na bandeira. E o brasileiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, também foi tema do modelado de 16 metros da Fagulha, em 23 de agosto de 2014. E do peão de 24 metros da Impacto de Hortolândia, solto em 30 de novembro de 2019. O lapidado de 18 metros da Infinito, que também é bem lembrado pelo seu tema, com as crianças vítimas da Guerra, em 11 de dezembro de 2021. Continuando o assunto de vítimas de guerras, em 15 de julho de 2017, subiu o modelado de 17 metros do Bruno e da Mistério, que muita gente se lembra por causa da imagem reproduzida na armação, do Aylan, um menino sírio de 3 anos, que se tornou um símbolo da crise migratória europeia em 2015, depois que o seu corpo foi encontrado em uma praia na Turquia, após o naufrágio da embarcação que transportava sua família e outros refugiados, que tentavam alcançar a Grécia, para escapar da guerra em seu país. E por fim, o modelado de 30 metros da USL, solto no dia de São João de 2022, que também ilustrou a guerra na Síria e as suas consequências. Balões com ditadores históricos, como o alemão, são bem comuns, e temos muitos exemplos na história. Então nem vou falar muito disso, senão o vídeo fica mais longo que toda a série Grey's Anatomy. Não é tão grande assim. Continuando na política, e não com balões e homenagens para não gerar pancadaria nos comentários, vamos para balões que usaram personagens dessa vergonha brasileira, mas com ironia. O modelado de 21 metros da Turma 33 do Rio de Janeiro, solto na manhã de 24 de agosto de 2013, que ilustrou os principais personagens do Mensalão, que foi um esquema de corrupção que veio à tona em 2005, e revelou o pagamento de propinas mensais a parlamentares para garantir apoio político e aprovações em projetos de interesse ao governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava na bandeira do balão. O careca de 13 metros da Proceda, que estampou os personagens do governo em junho de 2013, que gerou manifestações populares inicialmente motivadas pelo aumento de 20 centavos nas tarifas de transporte público em várias cidades. O movimento rapidamente se expandiu e passou a incluir uma série de outras reivindicações, como melhorias na saúde, educação e críticas à corrupção, e também aos gastos excessivos com a Copa do Mundo de 2014. O balão de 20 metros da Balomlex, solto em 16 de dezembro de 2023 no Rio, que também trouxe críticas à situação do país na época, como a prisão do Lula, a corrupção, a vacilada da Dilma que a derrubou do Planalto e todo aquele rolo da Lava Jato. Também temos balões que as turmas enviaram mensagens de conscientização ou indiretas para alguém, como o Nove Folhas da Turma da Rede, em 1979, vencedor da Boca de Ouro, onde o próprio letreiro na armação já deixa bem clara a mensagem. O Nove Folhas da Turma do Cometa, solto em 21 de junho de 1987, que pedia que protegêssemos mais a fauna e flora brasileira. A última esteira do trufe de 25 metros da emenda, em 2002, que mandou uma mensagem bem direta para as pessoas que criticavam a turma na época. E, na mesma pegada, a emoção da Zona Sul mandou sua mensagem de amor e carinho no seu modelado de 16 metros, também fogueteiro, solto no ano seguinte, em 11 de abril. Está revirando meu passado. Saindo das homenagens, agora com balões que geraram polêmicas por alguma escolha das turmas, seja no tema, um personagem ou até mesmo algo no balão. O primeiro é o golfe de cerca de 10 metros da Balonáticos, por volta de 1983, que colocaram um botijão de gás no lugar da bucha. Oi? Isso deu o que falar na época e muita gente acredita que alguns jornalistas falam até hoje que balões são soltos com botijões de gás por causa dessa experiência doida do saudoso Saldanha e a sua turma. Continuando no assunto botijão de gás, também teve o 19 metros da Galo Branco e Arte 9, em 26 de novembro de 2016, que bateu o vendaval na hora e, para evitar que o balão queimasse, pois não ia dar para soltar com a bandeira, penduraram um botijão embaixo como lastro para o balão não virar de cabeça para baixo e ele foi embora com a gaiola e o botijão amarrado em uma das guias. Oito Folhas da Turma de Ouro Preto, que ilustrou um tarado atacando uma mulher lá na armação, na noite de 18 de junho de 1989. Também no Rio, em 1989, teve o peão de 15 metros da Turma da Carrapeta, que homenageou o Esquadrão da Morte num desenho no bojo do balão. Oito Folhas da Domínio do Céu, vencedor da Armação de Ouro de São Paulo em 1990, que homenageou os Bandeirantes, um tema sem polêmicas na época, mas com o tempo não são mais vistos como personagens históricos do bem, digamos assim. Fato é que há uma briga imensa por aqui por causa da estátua de Borbagata em Santo Amaro, que é um bairro aqui da Zona Sul, que muita gente acredita que não deveria ter mais. Os Bandeirantes também foi um tema abordado no modelado de 18 metros da Turma dos Anjos, em 11 de outubro de 2014. O peão de 28 metros dos Naipes, de 2005, que tinha um piercing no Jesus Cristo e subiu debaixo de chuva sem a bandeira. Os modelados de 18 metros da Bate-Balão e da Vikings, que ilustraram diversos personagens da história em seus quadros. O primeiro em 2009 que queimou, e o segundo em 2018 que ganhou a Boca de Ouro, e é o famoso balão que caiu em cima do moinho no centro de São Paulo. O lapidado de 20 metros da Família Maluca em abril de 2021, que também tinha um tema baseado em guerras, e levou um enorme tanque de guerra de adereço. O careca de 15 metros da MDA do Rio de Janeiro, solto em agosto desse ano, que deu o que falar por causa da sua bucha que era feita de madeira. É, muito estranho. Por fim, o bagdad de 15 metros da Turma da Grama do Rio de Janeiro, solto em 30 de agosto de 2015, que apresentaram uma forma bem criativa de combater a homofobia. É isso, meus amigos. Com certeza tem muitos personagens que a nossa lista não mostrou. Mas não fiquem chateados. É muito difícil e demora pesquisar essas coisas. Claro que isso pode virar uma série aqui no canal. Basta você dar aquele toque aqui nos comentários, se a gente esqueceu ou não encontrou algum balão importante para você, que em breve eu faço mais vídeos com esse assunto. Beleza? Se você gostou, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nada. e até o próximo vídeo, sempre com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!